Olá, turma! Tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais uma aula, encerrando o percurso do mês de junho. Aula 110, dia 30 de junho, uma quarta-feira, em a área de ciências humanas e o tema 2 de julho, em independência da Bahia. Marca aí no seu calendário, ó, a última data do mês de junho e amanhã um mês novo. Vocês já viram essa imagem? Vocês conhecem essa imagem? Não? Essa imagem é do dia em que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil às margens do Ipiranga. É, essa pintura retrata o dia 7 de setembro de 1822. Isso. A data em que Dom Pedro proclamou... 1.822. 1.822. Vamos voltar. Pronto? Peraí que ele precisa de um tempo para falar 1.822. Peraí, 1.822. 2.2. 1.822. Pronto. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. A gente pode começar do início? Pode sim. Pode botar... Você que eu bote a contagem? Eu vou botar a contagem só para a questão da edição, entendeu? Tá bom, pode botar a contagem. Pode até botar nele, se tu quiser. Pronto. Pronto. Vou colocar a contagem. Tá bem. Tchau, tchau. 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 Oi, turma! Tudo bem com vocês? E aí, preparados para a última aula desse percurso de junho? Isso, a última aula do mês de junho. Aula 110, dia 30 de junho, uma quarta-feira. A área de hoje, Ciências Humanas. E o tema é 2 de julho, independência da Bahia. Então, marca aí, ó, no seu calendário, o último dia. E você conhece essa imagem? Já viu na revista, no jornal, no seu livro, na internet? Você já viu essa imagem? Sabe do que ela é? O que ela representa? Essa imagem é do dia 7 de setembro de 1822, a data em que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil às margens do Ipiranga. Nessa data, ele proclamou a independência e as tropas portuguesas, que não queriam um Brasil livre, permaneceram aqui. Ficaram aqui e causaram muitos transtornos. Essa imagem, dia 2 de julho de 1823, a data da independência da Bahia. Daquela primeira imagem, até essa, foi quase um ano de lutas e de guerras para tentar expulsar as tropas portuguesas que estavam aqui, que queriam manter o Brasil aprisionado ao reino de Portugal. Vamos entender mais sobre isso. Uma festa cívico-popular baiana. Então, o que é uma festa cívico-popular? Uma festa cívica é como o 7 de setembro, quando nós vamos ao desfile e você vê todas as forças armadas. O exército, a marinha, a aeronáutica. A festa cívica é aquela em que as forças armadas fazem parte daquela data que foi especial, porque o exército, ou a aeronáutica, ou a marinha ganhou algo para o nosso país, conquistou algo para o nosso país. A cívico-popular é diferente. É quando o povo se juntou às forças armadas e conquistou algo para o nosso país. 2 de julho, independência da Bahia. Como muitas pessoas gostam de falar, é o dia da independência do Brasil na Bahia. Após a independência, em 7 de setembro de 1822, Portugal resistia e continuava aqui. Em 11 de fevereiro de 1822, uma nova junta de governo, administrada pelo brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Nelo, dando início aos conflitos e perseguindo todos os que queriam a independência. Eu só vou falar aqui uma coisa. Esse brigadeiro aí não é de chocolate, não. Esse brigadeiro é um cargo que tem dentro do exército. Tem coronel, tem o sargento, tem o general e tem o brigadeiro. É. E esse brigadeiro, ele ficou aqui e ele perseguia todas as pessoas que queriam um Brasil independente. E em 19 de janeiro desse ano de 1822, nas proximidades do Forte de São Pedro, as lutas iniciaram e se espalharam por toda a cidade de Salvador. Mercês, Praça da Piedade e Campo da Póvora viraram palcos de guerra. Nesse dia, os conflitos chegaram até o convento da Lapa, causando a morte da Soró, Joana Angélica, que impedia a invasão do convento. Ela ficou na porta do convento e não permitia que os soldados portugueses invadissem para pegar as pessoas que estavam escondidas lá. E ela acabou morrendo na porta do convento. A luta se espalhou até o interior e as vilas de Santo Amaro, Cachoeira e São Francisco do Conde, somaram forças em busca da liberdade e da expulsão das tropas portugueses das nossas terras. Com o apoio de Dom Pedro I, que enviou reforços militares do Lorde Trocain e Pierre Milabatou, que veio junto com os residentes, homens, mulheres e nativos, resistiram até a vitória em 2 de julho de 1823. Esse aqui é o motivo da celebração da independência da Bahia ser uma festa cívico popular, porque o reforço militar contou com o reforço dos residentes, os moradores da cidade de Santo Amaro, Cachoeira, São Francisco do Conde, veio gente do Pernambuco, veio gente de outras cidades da Bahia, lutar contra os portugueses e expulsá-los das nossas terras. E nós temos figurinhas carimbadas, personagens da história da independência da Bahia, que são conhecidas em todo o mundo. Lá fora, Maria Quitéria é motivo de honra para as mulheres e aqui dentro também. Olha só, Maria Quitéria nasceu em 1792 e morreu em 1853. Foi a primeira mulher a entrar no exército. Foi uma heroína na Guerra da Independência da Bahia. Vestida de soldado, alistou-se no batalhão de voluntários do príncipe Dom Pedro e participou de lutas ao lado dos patriotas. Ela foi condecorada com a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, pelas mãos de Dom Pedro. Ela é a patrona do exército. Juntamente com tantos homens que fizeram história no exército, Maria Quitéria está lá, entre aqueles nomes que foram os heróis da nossa pata. Maria Quitéria está lá, representando as mulheres baianas que lutaram contra os portugueses aqui na Bahia. Outra mulher muito famosa, Maria Filipe de Oliveira. É, baiana, negra, natural da ilha de Itaparica. Comandou cerca de 40 mulheres na luta pela independência e o grupo responsável por queimar 42 embarcações portuguesas. Um fato muito engraçado é que ela era conhecida por causa disso aqui, porque ela surrou com cansação alguns homens portugueses. E ela se destacou nas lutas pela independência da Bahia. Imagine só uma mulher pegar um pé de cansação, Anderson, e ó, surrar os homens que estavam armados. E ela não tinha medo. E junto com ela, mais 40 mulheres, todas marisqueiras ali da ilha. Quer conhecer mais a história de Maria Filipe? Procura no Google, coloca assim. Maria Filipe, heroína da Bahia. Pra você conhecer a história dessa mulher. E aqui tá a freira que a pró falou mais cedo. Joana Angélica. Mártir da luta pela independência do Brasil na Bahia. Se destacou pela bravura e coragem ao enfrentar as tropas portuguesas dispostas a invadir o Convento da Lapa. Localizado no centro da cidade de Salvador. Só terapolitana, porque quem nasce em Salvador é só terapolitano. Joana Angélica de Jesus nasceu em Salvador no ano de 1761. A pró vai explicar o que é esse nome, Mártir. O Mártir, ele é aquela pessoa que se sacrifica durante uma luta. É quem fica de exemplo para os outros e de motivação. Joana Angélica, ela era bem novinha e ela lutou pela independência do Brasil na Bahia. Lutou contra os portugueses aqui, muito jovem, ao ponto de sacrificar a própria vida para salvar a vida daqueles que estavam dentro do Convento. Por isso que ela é considerada uma mártir da independência. Ela sim, ela sacrificou a vida para proteger outras pessoas que lutavam pela independência da nossa Bahia. O corneteiro Lopes. Esse fato é muito diferente do que você já ouviu em todas as outras histórias sobre independência. O corneteiro Lopes, ele foi desobediente. Ele recebeu uma ordem e fez outra coisa. E aí, graças à desobediência dele, olha só o que foi que aconteceu. Na batalha de Pirajá, Luiz Lopes, que é o corneteiro Lopes, recebeu a ordem para dar um toque na corneta de recuar. O comandante virou para ele e fez bem assim. Toca a música para recuar, vamos tirar o exército daqui. Ao invés de fazer isso, ele vai lá e toca. Cavalaria avançar. E depois tocou a musiquinha degolar. Quando aconteceu isso, os portugueses, as tropas portugueses, fugiram pensando que as tropas brasileiras tinham recebido reforços. Foi assim. O exército português colocou o exército brasileiro, junto com todos os residentes, numa posição de desvantagem. Quando o comandante viu que não ia para frente, que o exército português ia vencer, pediu para o corneteiro tocar a música para todo mundo ir embora, o exército brasileiro ir embora, as pessoas irem embora. O corneteiro Lopes desobedeceu e tocou a música contrária, mandando o povo avançar e mandando o povo ir para a batalha. E aí os portugueses ficaram morrendo de medo e saíram em disparada fugindo, saíram nos barrancos. Cavalo caiu, soldado caiu. E isso garantiu a vitória nesse dia. Ó! João das Botas. João das Botas, ele comandou a flotilha itaparicana. Flotilha dos navios de guerra. Quando o general Madeira de Melo rumou para Portugal com a sua tropa, João das Botas, perseguiu em mar aberto a embarcação de Madeira de Melo até que ele sumisse do nosso horizonte. Olha só a embarcação que João das Botas estava pilotando. Ele perseguiu o barco como esse, de Madeira de Melo, até que ele saísse das águas brasileiras em direção a Portugal. E esses dois são os dois estrangeiros. Um inglês e um francês. Por quê? Naquela época ainda não existia um exército brasileiro como você conhece o exército hoje. Não existia. Então, Dom Pedro, ele contratava exércitos de outros países para ajudar nas guerras aqui. O que foi que aconteceu? Do dia da independência, que Dom Pedro proclamou lá nas margens do viacho do Ipiranga, até a batalha, as batalhas em Salvador, muitas guerras aconteceram e precisou da ajuda desses dois homens. O Lorde Cocaine, que era comandante em lei, ele liderou o exército nacional contra as tropas portuguesas. E Pierre Labatou, general francês, contratado por Dom Pedro como um reforço na guerra. Todos dois eram homens experientes da guerra. Por quê? Porque aqui, na batalha em Salvador, o exército que servia ao rei eram pouquíssimos militares. A maioria eram artesãos, ex-escravos, escravos, lavadeiras, mariceiras, as pessoas do povo, costureiros, alfaiates, as pessoas foram para a guerra carregando suas ferramentas de trabalho. Enxada, foice, gadanho, todas essas coisas. Não foi um exército que ganhou a guerra da independência. Nós contamos com os exércitos de Pierre Labatou, que treinou as pessoas, os civis, para a guerra. E contamos com o Lorde Cocaine, que ele era muito experiente, já tinha ganhado muitas guerras na Europa. E Dom Pedro chamou os dois para ajudar aqui. E o caboclo e a caboclo, tem o que a ver? O que eles fizeram? Bom, essas duas imagens. O caboclo foi esculpido, ou seja, ele foi feito à mão, por Inácio da Costa. O caboclo representa os índios e os mestiços baianos que lutaram na independência da Bahia. Ou seja, representa o povo baiano que esteve lá, lado a lado, lutando pela independência. E a partir de 1840, é que surgiu a imagem da caboclo, representando a índia Catarina Paraguaçu, e a figura feminina nas lutas da independência. Além de Maria Quitéria, Maria Filipa, da Soró Joana Angélica, nós temos a caboclo, que representa as mulheres, mães de família, trabalhadoras, que estavam naquela luta. E nós fomos representados por elas. O caboclo e a cabocla são destaques no desfile da independência da Bahia, pois eles representam todos os cidadãos que lutaram e se sacrificaram para sermos líderes do domínio português no Brasil. O desfile de 2 de julho é um momento único e por esse motivo o povo baiano vai para as ruas com muita alegria. O desfile em comemoração à independência da Bahia acontece desde o ano de 1824. Olha só, ficamos independente, expulsamos os portugueses em 1823. No ano seguinte, começou o desfile, celebrando a independência, homenageando todos os brasileiros e brasileiras que lutaram bravamente contra as tropas portuguesas. Um desfile cívico e popular que reúne pessoas de todos os lugares para ver o carro do caboclo e da caboclo a passar. É um cortejo de fé e democracia que abraça todas as legendas políticas, todas as manifestações religiosas e cada cidadão, seja de que raça for, do mais velho ao mais lusso. Saindo da lapinha de manhã e percorre as ruas do centro histórico, levando a multidão até o campo grande. além das autoridades políticas e da população, participam dos desfiles, fanfarras, que são as bandas escolares, as filarmônicas, militares, estudantes, apresentações de teatro, apresentação de todas as classes, os representantes de todas as classes, trabalhadoras de suas classes sociais, eles participam fazendo o mesmo que fizeram em 1823, lutando pelo seu direito. Olha só. Vamos ver aqui. Nasce o som, a torre de julho, brilha mais que no primeiro, é sinal de neste dia, até o sol, até o sol é brasileiro. Nunca mais, nunca mais o despotismo retirar, retirar nossas ações, não tirá-nos da comida, brasileiros, brasileiros, corações. Nunca mais, nunca mais o despotismo retirar, retirar nossas ações, não tirá-nos da comida, brasileiros, brasileiros, corações. Não tirá-nos da comida, brasileiros, brasileiros, corações. Isso aí que você acabou de ver é o que acontece no desfile. Lembrando que em 2020 não tivemos o desfile do 2 de julho por conta da pandemia. Ou seja, nosso último desfile foi em 2019. Então, voltando para os nossos slides, antes de dar tchau para vocês, o 2 de julho é uma data para ser celebrada por todo o Brasil. Infelizmente, muitos de nós baianos não sabemos a importância dessa data. Eu falei no início da aula que Dom Pedro havia proclamado declarar a independência em 1822. E somente em 1823 é que realmente os portugueses foram expulsos daqui. as cidades baianas do Reconca participaram bravamente dessas lutas que foram muito sangrentas, muitas pessoas morreram para concluir a libertação do Brasil do domínio português. Então, quando chegar o 2 de julho que você possa entender a importância dessa data, porque ela não é importante somente para a Bahia, ela é importante para o Brasil. agora sim. Um beijão e até a próxima aula. 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 e até a próxima aula.